Fala rapaziada! Acabamos de fazer o react aqui de São Paulo 2, Grêmio 1, jogo do desesperado E por que choras Grêmio? Caraca, o Grêmio até tentou, tentou, lutou quando pude, mas não deu, não deu Não deu, não deu, não deu, sabe por quê? Porque São Paulo tem um argentino chamado Emanuel Dregone Por enquanto? Por enquanto, que breve ele vai para o Flamengo Por que? Breve, brevemente, Emanuel Dregone vai jogar numa seleção chamada Flamengo Flamengo! E esta camisa? E esta era o manto, já estou enviando para Emanuel Dregone, entendeu? Não está ali, ó É, passar o horário, senhor Marcos Brás, contrate Emanuel Dregone para hoje, ok? Para hoje, para hoje Estás a falar com... Com Marcos Brás Marcos Brás, trazele Emanuel Dregone logo, porra Manuel Dregone O cara está dando sopa aí, ó Está dando sopa no São Paulo E a torcida de São Paulo não quer mais saber do Emanuel Dregone Não quer, não quer, não quer, não quer A torcida de São Paulo, confirma para nós nos comentários se vocês gostam do jogador Dregone Não, não, não gostam, não gostam Confirmem É tão ludo que ele vai para jogar no Flamengo No Flamengo No Flamengo Venha para o Rio de Janeiro Desembarca aquele Emanuel Dregone Emanuel Dregone, passo contato Fala aí, rapaziada Rapaziada Mano É... A situação do Grêmio está osso, mas vai sair, mano Mano Dois gols faltam Dois golaços de faltas Do Grêmio, então Nem se fala Mano Eu acho que o Grêmio está aí na posição ruim A gente vai falar a estatística, daqui a pouco a gente fala para vocês aqui Vamos lá Estatística dos times Estatísticas dos times Chutes Doze do São Paulo Nove do Grêmio Chutes a gol Seis do São Paulo Três do Grêmio Posse de bola Sessenta e quatro por cento São Paulo Trinta e seis por cento Grêmio Passes Quinhentos e cinquenta e três do São Paulo Trezentos e sete Grêmio Precisão de passe Oitenta e quatro por cento do São Paulo Setenta e dois por cento Grêmio Faltas Quatorze faltas do São Paulo Dezezeis do Grêmio Cartões amarelo Três São Paulo Um do Grêmio Vermelho Zero Zerado Impedimento Dois São Paulo Um pro time do Grêmio Escanteios Seis para o São Paulo Dois do time do Grêmio E desse jeito o São Paulo fica na Uai, cadê o São Paulo? Ali na décima quarta posição O Lu Ah, tá aqui Décima quarta posição, né? Dezoito pontos Isso, enquanto o Grêmio não respira O Grêmio não respira Tá na Décimo Décimo nono posição Com dez pontos, mano Não respira Dez pontinhos Dez pontinhos Há quatro pontos de diferença Do Cuiabá E do América Que vai jogar Vai jogar ainda, né? O América vai jogar ainda Com a Chapecoense Com a Chapecoense Desesperada Chapecoense Que tá com quatro pontinhos só Do pontinho, mano Quatro pontos, mano Tudo vermelho Da Chapecoense Ô, meu Deus do céu Que o Chape Que o Chape, cara Vamos inspirar, Chape Vamos inspirar Flamengo dá uma ajuda, né, mano? Contra o América, né? Que joga contra o esporte Flamengo pode vencer E dá uma aliviada Pra América, mineiro É, só o América Conseguir vencer A Chape O Flamengo Vencer o esporte E aí América fora Deu coisa Só de Fluminense Descendo, mano Fluminense já tá ali Pertinho São Paulo Ultrapassa O Fluminense Porque o Fluminense Joga contra o Inter, né? Internacional Ó Temos Temos Quatro times Agora empatados Em pontos Por enquanto, né? Porque Inter vai jogar ainda, né? Corinthians vai jogar Corinthians vai jogar Bahia também vai jogar, né? Todos com 18 pontos São Paulo chegou a 18 pontos agora Olhar pra cima Olhar pra cima Deu a distância da zona Deu a distância da zona O jogo foi bom, mano Foi um bom jogo Foi um bom jogo, mano Bom jogo Eu acredito que o Grêmio vai sair da zona de rebaixamento Jogando dessa forma que jogou hoje Pode sair, mano Pode sair Pode sair Porra Agora que os caras tá voltando Que vai ter jogo pro Flamengo Aí não adianta, porra A gente tem que ter jogado com os caras Quando os caras tavam mal Os caras tavam ali, ó Em último mesmo Na lanterna O jogo foi no Morumbi, tá, galera? Pô, mas Pô, é isso, mano Eu acho que o Grêmio vai sair Tá jogando Jogou bem hoje Não jogou mal, não Foi um bom jogo Só que futebol É É É assim, né, mano? Tava Indo pra acabar Empatado o jogo Quando foi lá E Passa do Rigoni Igor Gomes Igor Gomes Deixou o dele lá E Quem tomou os amarelos Foi o Bruno Alves Do time de São Paulo É Do São Paulo O Reinaldo Igor Gomes Isso aí Do time do Grêmio Foi o Jeromel, né? No começo da partida Que acabou Saindo o gol ali Na falda que ele fez, né, mano? É É É isso aí É isso aí, troca É isso aí, galera E o jogo foi esse daí E Olha lá o Rafinha lá na Rafinha Camisa 13 Lá na 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 reserva Na reserva E Onde é o Rafinha Tá 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 Mas confia Confia, torcida do Grêmio Que vocês vão sair da zona de rebaixamento em breve Eu acho que vocês tem time pra sair da zona de rebaixamento Tem Barulho de carro É, barulho de carro aí É bacana Minha mãe entrando aí Falando barulho de carro Que Desceu meu colher Ah, meu colher Foi empatado Ó, ó Benção Tô desonando vocês, filho Tá vendo, rapaziada? É, tá assim, ó PBL Tá saindo dela, filho Esquece Inclusive vai ser aniversário da coroa já há esse mês, rapaziada Deixa o like aí Vem com Ajudar o Cri aqui Eu tenho que presentear a coroa, né? Que já É, verdade, rapaziada Deixa o like aí, tá ligado? Faça como o Rigoni fez com Faça como o Rigoni fez com o Igor Gomes Seja solidário Seja solidário Ah É isso aí, rapaziada Tamo junto Torcedor do São Paulo Se você estiver feliz com a vitória Deixa o likezão E deixa seu comentário aí Mano, mano, mano Tem até uma musiquinha pro Rigoni, mano Tá ligado? Ó, o Rigoni tava no No banca, tá ligado? Aí o que o Crição viu Porra, o jogo tá difícil Que não sei o quê Somos o Rigoni Malvadão Já tá combinando com o manto É Somos o Rigoni Malvadão Relento, relento, relento Queremos o Rigoni no Flamengo Eita Isso aí Relento, relento Minha mãe de novo Relento, relento, relento Queremos o Rigoni no Flamengo Torcedor do São Paulo Levanta a hashtag Rigoni no Flamengo Já Já Minha mãe, ó Vai, mãe Faz a hashtag Rigoni no Flamengo já Rigoni no Flamengo já Valeu, família Deixe seu comentário aí Tamo junto Até a próxima E vá, pô Tamo vindo aí com a É Lascado Lascado Tem a Lacoste Tem a Lascado Mas é Lascados Valeu, tropa Tchau Tchau